Eu acredito que o próprio nome da moção, ele já diz tudo. É uma apelação. Nós estamos apelando ao governo do Estado, compreendendo naturalmente que o cobertor é curto, que todos os municípios também precisam de um aumento de efetivo, mas que Itajaí é uma cidade referência para o Estado de Santa Catarina e para o país. Nós somos hoje a segunda maior economia do Estado, nós somos hoje a 28ª maior economia do Brasil, e da mesma forma que nós atraímos as questões positivas disso tudo, nós atraímos as negativas também. Então, há muita criminalidade em aumento aqui, porque é uma terra de oportunidades, é uma terra que tanto vem gente em busca de emprego, quanto vem gente em busca do cometimento de crime. Então, reforçando, a gente sabe que o cobertor é curto e que todo o Estado precisa também de um aumento da demanda, mas o governo do Estado tomou uma postura firme de aumento, com 1.084 novos policiais, houve uma surpresa, porque a previsão era menor do que essa, então, dentro dessa expectativa positiva que foi criada, com a trazida à sociedade de 1.084 policiais, Itajaí, pela sua importância dentro do Estado de Santa Catarina e dentro do Brasil, requisita, ou melhor, apela ao governo do Estado que pelo menos novos oitentos policiais venham a compor a nossa corporação aqui em Itajaí. Itajaí hoje conta aproximadamente com duzentos policiais, sendo que muitos deles, em alguns momentos, estão afastados, afastados em tratamento de saúde, afastados por inúmeros motivos. Então, esse reforço, certamente, vai ser fundamental para Itajaí poder passar por essa onda de criminalidade da melhor maneira possível, tendo os mínimos impactos, porque hoje o cidadão de Itajaí está refém desse aumento constante da criminalidade que nos apavora, nos amedronta, nos assusta a todos. Então, apelamos ao governo do Estado, que o governo do Estado olhe com uma devida atenção para Itajaí, da mesma forma que Itajaí é uma cidade referência para Santa Catarina e para o Brasil.